Nós entregamos, Senhor, mais um evento de paz e vida nas Tuas mãos, Senhor. Pai, toma a frente, Jesus. Receba cada louvor, cada adoração, Senhor. Tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Eu Te peço, Senhor, um diferencial, um diferencial de unção, um diferencial de graça, um diferencial de caráter, Senhor, um diferencial de obediência à Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, em especial o jovem, Senhor, que haja realmente um despertamento, Pai. Que o jovem, Senhor, venha se conscientizar da importância, Senhor, deles na Tua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma a frente, Jesus. E incomoda aqueles jovens que estão nos Seus lares, Senhor, para que eles possam vir também, Pai. E tragam todos em paz. Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. As palmas exaltam o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, todo mundo recebeu uma bexiga aí, amém? Branca e preta. Amém? Receberam? Quem recebeu, levanta a mão aí. Quem não recebeu, amém. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com a igreja. Não tem nada a ver com o Corinthians, tá? Apesar de ser preto e branco. É o seguinte, eu gostaria que vocês enchessem essa bexiga e você, assim, colocasse nessa bexiga tudo que tem te impedido a tua comunhão com Deus. Medos, decepções, enfermidades, tudo você vai assoprar nessa bexiga. E quando essa bexiga começar a explodir, é que realmente você entregou tudo nas mãos do Senhor e confiou nele. E quando a gente entrega na mão do Senhor, Ele faz infinitamente mais. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos todo mundo, ó, no três, vamos começar a colocar na bexiga todo o mal que vai sair em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda a nossa ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a animia espiritual. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, algo diferente vai acontecer nessa noite. Amém? Glória a Deus. Força, irmãos. Vamos? Glória a Deus. Aleluia. Força, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais força. Tem gente fraquinho aí. Vamos? Aleluia. Aleluia. Força, irmã. Aleluia. Tá faltando força. Vamos, galera. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Força, irmãos. Tá bom. Depois a gente estoura, tá? Todo mundo estourou? Aê. Glória a Deus. Aleluia. Só falta uma irmãzinha aqui, ó. Força, irmã. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bom, agora que nós já entregamos tudo na mão do Senhor, nós vamos louvar o nome dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu cedo a oportunidade pra banda GTM. Amém? Amém. Amém. Rapaz, irmão. Tudo bem? As vezes a gente, agora como fizeram essa dinâmica, aparenta ser uma simples brincadeira. Né? E eu já vou pedir pra que quem não encheu, não estoure mais as bexigas. Tá? Quero que vocês prestem atenção numa coisa, porque ela falou que vocês têm que colocar toda a ansiedade de vocês, tudo que está incomodando vocês, dentro dessa bexiga. Mas sabe por quê? Porque vocês podem ter chegado com um problema. Não sei qual é o problema de vocês. Não sei como vocês passaram a semana. Mas eu tenho certeza que, ao entrar na casa de Deus, vocês vão sair totalmente diferentes. Então, não interessa o problema que você entrou. O meu Deus, o nosso Deus é bem maior que tudo isso. Então, assim como uma dinâmica, uma brincadeira, vocês colocaram essas preocupações, essas ansiedades nessa bexiga. Eu quero pedir que vocês esqueçam a pessoa que está do seu lado. Se você chega pra pessoa e fala assim, ó, na boa, me esquece que agora é eu e Deus. Agora é o meu momento com o papai. Assim como vocês, nós também sempre temos uma semana conturbada, mas não há nada melhor do que estar aqui. Mais vale um dia nos atos do Senhor do que em outro lugar. Então eu convido a igreja, nesse momento, cara, não é um culto religioso, não é tradição. Nós estamos aqui pra poder desvendar, viver o amor de Deus, o amor de Cristo. Então, é legal quem vem pra poder prestigiar os jovens, os filhos, os irmãos, seja lá quem for. Mas além disso tudo, eles estão aqui pra poder glorificar apenas uma pessoa, Deus. Então é por isso que eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Se puder, por favor, apague essas luzes pra mim, por gentileza. Que nessa noite você possa fechar os seus olhos e se despojar de tudo. Tudo que te incomoda. Tudo que pode tirar a sua atenção de poder, nessa noite, sentir a presença de Deus. Você fala, papai, tira. De todo o coração. Ele fala que se você reclamar de todo o coração, ele vai tá aí. Porque Deus não é meu educado. Não é. Então abra o seu coração nessa noite pra Deus. Apenas adore. Feche seus olhos. Papai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Eu não sei quais são os problemas que eles entraram, pai. Não sei qual o problema da semana. Seja lá o que for. Eu sei o Deus que eu tenho. O Deus que eu creio. E Ele é misericordioso. Ele é amoroso. Ele é poderoso. É o Deus que na minha vida age todos os dias e me dá vitória. Então nessa noite eu te convido. Fique à vontade entre nós, papai. Vem, toma o seu lugar nessa noite. Que caia em nome de Jesus, religiosidade, tradição. Que caia em nome de Jesus sobre nós. E que a gente possa, em nome de Jesus, estar só prostrado diante de Ti, Senhor. Feche seus olhos e adore. O que você tem pra falar nessa noite pra Deus. Fale, adore. Seja seu desejo, cante. Vem, tô no teu lugar. Se você tem desejo de sentir Deus, diga. Vem, tô no teu lugar. Qual é o teu desejo nessa noite? Vem, tô no teu lugar. Vem, papai. Vem, tô no teu lugar. Vem, tô no teu lugar. Vem, tô no teu lugar. Cante, igreja. Junto com o coral de anjos, cante. Vem, tô no teu lugar. Se você quer sentir Deus, você tem que se espojar, você tem que se diminuir. Vem, tô no teu lugar. 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 Obrigado Senhor, em nome de Jesus Que tudo que vem a partir do homem, Senhor, nessa noite caia Pra que o Senhor cresça E que permaneça apenas o Senhor Nós vamos dar início ao culto E eu quero que vocês prestem atenção Porque uma vez eu me perguntei Eu não sei quantas vezes vocês também devem ter se perguntado Qual foi o preço da morte de Cristo na cruz? Você sabe qual foi? É a sua vida, é a minha vida Esse é o preço Ele olhou em meio a tribulações, ele olhou em meio a tudo Ele olhou e falou assim, filho, mesmo você caindo Mesmo você me abandonando, me negando muitas vezes Ele olhou pra frente, olhou, viu que você nessa noite estaria aqui Ele falou assim, vale a pena Então você é o preço Pelaquele sacrifício E nós vamos começar o início do culto Eu quero que vocês prestem atenção Neste vídeo que nós vamos passar Eu quero que vocês só podem se sentar Fiquem à vontade Só quero que vocês vejam esse vídeo E você com Deus fala Pai, fala comigo Glória a Deus Aleluia Digo meu Cordeiro Que foi morto Santo, santo, santo ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Digo meu Cordeiro Digo meu Cordeiro Que foi morto Santo, santo ele é Um novo Cordeiro Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso E eu te adorarei Com a criação Eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido O arco-íris Sons de trovão Luzes e lâmpadas Louvores, honra e glória Força e poder Pra sempre Amor e do rei Eterno a mereci Santo, santo, santo Deus todo poderoso Deus todo poderoso Que era e ele Ele adivinou Com a criação Eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Jesus 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 Maravilhado Estaseado Eu fico a ouvir Teu nome Não temas Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último E o vivente Fui morto Mas eis Aqui estou eu Vivo pelos séculos Dos séculos Maravilhado Maravilhado Saseado Eu fico a ouvir Teu nome Jesus Teu nome é força É tudo É tudo Luz de vida Luz de vida Misterios É Água Viva Luz de vida Luz de vida Úsas Maravilhado Luz de vida Luz de vida Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso E Ele é rei e adivin Oh, que graça o meu canto Louvores ao resto de eles És tudo para mim E eu Te adorarei Santo, Santo, Santo És tudo para mim E Ele é rei e adivin Convida a igreja a se levantar Oh, que graça o meu canto E Ele é rei e adivin 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 Glória a Deus Pra te poder dar continuidade ao culto Estão pedindo, por gentileza Pro proprietário do Uno Cinza Só de se dirigir lá atrás Pra poder ver algum problema que tá lá Pra poder tirar o carro Alguma coisa parecida, tá? Não sei quanto a vocês Quando eu vejo isso Quando eu vejo qualquer sinal da cruz Eu lembro o amor dEle por mim Mesmo vários dias não merecendo Eu olho pra cruz e falo Valeu, Pai João, quando teve essa visão Estavam todos adorando a Deus Eles diziam apenas uma coisa Santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Todo-Poderoso Eu convido vocês, igreja A cantar junto comigo Junto com a igreja Junto com os anjos E declarar a santidade de Cristo Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Santo, 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 santo Que era e é e é e é e é divino Com a criação eu canto Louvores ao reino Louvores ao reino Louvores ao reino Louvores ao reino És tudo para mim E eu te adorarei Santo, 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 santo Deus Todo-Poderoso E eu te adorarei Santo, 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 santo Santo, santo, santo Todo-Poderoso Que era e é e é e é e é divino Com a criação eu canto Louvores ao reino És tudo para mim E eu te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Tu és tudo para mim, papai Abra, abra sua boca aqui Sua canção pra Deus Porque o que ele mais quer É o seu coração E és tudo para mim E eu te adorarei Recebe nossa adoração, Deus Recebe nossa adoração, meu pai Estamos aqui simplesmente Para poder te adorar Te entregar nosso coração, meu pai Simplesmente para poder Sentir o toque teu Seja nessa noite Como Moisés Que foi ousado e falou Pai Eu quero ver a tua face Deus acha que Deus está risada E falou Moisés, você vai ver a minha face Isso não pode, filho Ele falou Eu quero Eu quero, pai Eu quero ver a tua face Eu sou seu filho Eu quero Deus vendo aquilo Falou Tudo bem, filho A minha face Eu não vou te mostrar Mas passarei Sobre ti A minha glória Sabe que foi uma honra Para Moisés Poder ver as costas de Deus Se Jesus falava Que a gente podia fazer Que nós vamos Fazer as mesmas maravilhas E as obras maiores ainda O que é você pedir Para Deus Na salva de falar Pai Me dá um abraço Eu não sei qual é o seu desejo Com Deus Mas Ele está só esperando Você abrir a sua boca Vem neste lugar Papai Enche este lugar Vem neste lugar Enche a minha vida Senhor Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Senhor Enche a minha vida Senhor Jesus Vamos transformar a nossa tristeza em alegria Nesta noite Vem neste lugar Vem Repara-se Porque estás aceitado 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 Pai, vem, vem, vem neste lugar Senhor, enche a minha vida Senhor, Jesus Tu que estás assentado Sua igreja Sua igreja Jesus Tu que estás entronizado Em meio ao ser afins Poderoso Deus Tu que estás aclamado por anjos Vem neste lugar Tu que estás assentado Tu que estás assentado Sobre o trono de glória Sobre o trono de glória Vem eu São livres Tu que estás aclamado Por anjos Vem este lugar Vem Senhor Vem neste lugar Vem neste lugar E enche a minha vida Sua igreja Quero sentar Vem Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar E enche este lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Senhor E enche as nossas vidas Muito obrigado Pai Queremos renozijar Esta noite Para adorar o teu nome Senhor Dá uma forte Salva de palmas Para Deus Alguém está com calor aí? Vocês já cansaram? Então a gente pode continuar adorando Amém Então está certo Então vamos cantar a Deus Amém Vem sobre nós Como a chuva Faça as águas subirem deste lugar Libera o teu rio Sem medidas Vem tuas águas agitar Vem sobre nós Vem sobre nós Como a chuva Faça as águas fluírem neste lugar Deus Libera o teu rio Sem medidas Vem tuas águas agitar Vem tuas águas agitar Diz praia por quê? Pois eu quero nadar Quero nadar No teu rio Quero beber De tuas águas agitar Eu quero nadar Eu quero nadar Eu quero nadar No teu rio Eu quero beber Eu quero beber De tuas águas Existem águas Existem águas que dão nos ardeiros Existem águas Existem águas que dão nos joelhos Existem águas que dão nos lombos Vem Deus Mas tem águas Mas tudo as que eu sei Quero ouvir sua igreja Vem sobre o nosso Como a chuva Vem faça as águas Vem Deus Libera o teu rio Sem medidas Vem tuas águas agitar Vem Deus Vem sobre o nosso Vem sobre o nosso Quando a chuva Faça as águas Subir em este lugar Libera o teu rio Sem medidas Vem tuas águas Agitar Por quê? Pois eu quero nadar Quero nadar No teu rio Deus Eu quero beber Quero beber De tuas águas Eu quero nadar Quero nadar No teu rio Eu quero beber Quero beber De tuas águas Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Deus Estão alegres? Estão alegres? Está melhorando, né? Quero cantar uma música Com vocês Onde eu sou muito ministrado com essa música E ela Fala assim Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus Tu és o meu farol Então Pra mim ela diz muito Mesmo sendo tão curta Através do ovó A gente consegue engrandecer E dizer um pouquinho Um pouco Do que realmente Deus é Infelizmente Não vai ter palavras Pra nós Poder realmente descrever O amor E o que Deus é Não vai ter cientista Doido aí no mundo Que gosta de inventar Fazer filosofia E papapá Que vão poder realmente Expressar o que Deus é É algo sobrenatural É algo doido Muito bom E só aqueles que realmente Querem sentir a presença de Deus Só aqueles que querem realmente sentir Vão descobrir Mas não com palavras É algo aqui dentro Que começa a nos envolver Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus És meu farol Cante igreja Estrela da manhã Brilhas como o sol Corróis a escuridão Mais uma vez Jesus És meu farol Cante igreja Estrela da manhã Brilhas como o sol E corróis a escuridão Jesus És meu farol Tu és o meu farol Deus Tu és aquele que Vem a tribulação E vem a angústia E teu amor é maior Que o meu pecado Pai Teu amor é maior Que as minhas fraquezas E tudo Que o Senhor me guia Muito obrigado E eu procurei tua luz Tu sabes o quanto vague Se você não sabe a música Se apenas fecha seus olhos Adore Põe o imperame Que aquece o fogo divino Sinaliza o perdido lugar Onde te encontra Eu descobri que a cruz E eu descobri que a cruz É o que faz tua chama brindar E nem o perene que aquece o fogo divino Sinaliza o perdido lugar Onde te encontra Yeah Estrela da manhã Brilha como o sol Corróis a escuridão Jesus é teu farol Estrela da manhã Brilha como o sol E corróis a escuridão Jesus é teu farol Jesus é teu farol Jesus é teu farol Oh, Deus é teu farol Estrela da manhã Brilhas como o sol Santa igreja Corróis a escuridão Jesus é meu farol Estrela da manhã Brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus é meu farol Quero ver sua igreja cantando Estrela da manhã Brilhas como o sol Corróis como o sol Corróis a escuridão E corróis a escuridão Estrela da manhã Estrela da manhã Brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus é meu farol Estrela da manhã Brilhas como o sol Brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus é meu farol Obrigado Obrigado Deus Receba o nosso louvor Deus nessa noite Obrigado Fala palavras de amor a Deus Ouve e adore Obrigado papai Obrigado Receba o nosso louvor Que é de coração Pai Não apenas por palavra Mas por coração Deus Obrigado 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 Aleluia Aleluia Dê uma grande salva de palmas Pra Deus que ele merece Glória a Deus Aleluia Como é bom estar na presença do Senhor Como é bom louvá-lo Glorificá-lo Ele é a estrela da manhã Aleluia Glória a Deus Agora eu gostaria de ceder a oportunidade Pro nosso grupo de coreografia Heaven in song Aleluia Em seguida eu gostaria de pedir Pra que o grupo de louvor Jubriarque Se preparasse Amém 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 Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Começa em mim Senhor Começa em mim Senhor A geração que vive Pelo teu amor Começa em mim Senhor Começa em mim Senhor A geração que vive Pelo teu amor Juntos 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 levaremos Juntos levaremos Tua luz E levantaremos Nossa voz Juntos viveremos Como Jesus E não haverá limites pra nós Pelo amor Posso ver o amor Posso ver o autor da vida Cumprir o amor Juntos viverem Juntos vivos Juntos vivos Juntos vivos Juntos vivos Tua luz Juntos vivos Juntos vivos E não haverá limites pra nós Juntos levaremos Tua luz E levantaremos, nós somos Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Pelo poder de Deus Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Por amor a Deus Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Pelo poder de Deus Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Por amor a Deus Juntos 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 E não haverá limites pra nós Juntos 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 a luz e levantaremos nossa 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 vida como Jesus e não haverá 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 limites para nós e não haverá e não haverá limites para nós e não haverá e não haverá limites para nós amém agora a oportunidade que a igreja Brasil para Cristo, amém? Nós queremos saudar os meus avós do Senhor, amém? Aleluia Antes de nós louvarmos, vou ler aqui em Salmos 9 Que diz, Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração e cantarei todas as tuas maravilhas, amém? Quero convidar os irmãos para se colocarem em pé, para juntos nós adorarmos ao Senhor, amém? Bastante palma, com bastante alegria, porque o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória e de toda adoração, amém? Deus, meu Pai, meu Amor, meu Tudo Razão de tudo Deus Meu A Meu Farol O farol que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não te perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Pela minha vida Pela minha vida Fica comigo Só a tua casa Morar em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso Pai Eu preciso Senhor Deus Meu Pai Deus Meu amor, meu tudo, razão de tudo Meu, meu, ah, meu farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo o dia E olhar pra tua dançada me ver E ouço essa minha alegria Eu preciso Eu da minha vida ficar comigo Sou a tua casa fora em mim Desde eu te dizer o que eu preciso Eu preciso do Senhor Eu da minha vida ficar comigo Sou a tua casa fora em mim Desde eu te dizer o que eu preciso Pai, eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Vamos cantar assim, ó Vamos cantar assim, ó Deus da minha vida ficar comigo Sou a tua casa fora em mim Desde eu te dizer o que eu preciso Eu preciso do Senhor Deus da minha vida ficar comigo Sou a tua casa fora em mim Desde eu te dizer o que eu preciso Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Santo, 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 De toda a honra De te receber Hoje o Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso Digo de toda a glória Digo de toda a honra De te receber Hoje o Ouvi-me Não me exalte ao Senhor Ouvi-me Não me exalte ao Senhor Ouvi-me É o nome para sempre Ouvi-me Não me exalte ao Senhor 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 Ouvi-me Ouvi-me Não me exalte ao Senhor 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 Não me exalte ao Senhor Sim Deus abençoe os irmãos, glória a Deus Quem está feliz, diga amém Eu estou achando que vocês estão tristes Depois de toda essa festa, vocês ainda estão tristes Quem está feliz, diga amém Glória a Deus Bom, neste momento nós vamos pedir para que os irmãos se assentem Fiquem à vontade, amém Glória a Deus Só um minutinho E agora neste momento nós estaremos saudando os nossos queridos visitantes nesta noite Eu tenho alguns nomes aqui Glória a Deus Cadê a minha turma que ia louvar comigo? Janete, minhas atrasadinhas aí Aline, né E aí se de repente eu pulei algum nome, né Porque alguém não anotou Eu gostaria que depois você também se levantasse, tá Conforme eu for falando Eu vou pedir para que você se coloque de pé, tá bom Para que a gente possa te saudar calorosamente Está conosco a igreja Brasil para Cristo Por favor, fique de pé Vamos aplaudir Seja bem-vindo Está conosco A igreja Paz e Vida com a Elisabete Por favor, paz e vida Elisabete Amém Anotaram errado? Será que anotaram errado? Amém Quadrangular com a Débora Quadrangular Cadê a galera da Quadrangular ali? Glória a Deus Fica de pé, fica de pé Fica de pé Está conosco Paz e Vida Ranieri Por gentileza, se coloque de pé Paz e Vida Ranieri Amém Seja bem-vindo Cadê a galera da Paz e Vida do Parque Regina? Galera da Paz e Vida Parque Regina Por gentileza, se coloca de pé Não precisa ficar com vergonha não Está conosco o Leonardo Que é amigo do nosso amigo Que congrega aqui Luiz Leonardo, cadê você? Pode ficar de pé, por favor Está conosco a Assembleia de Deus Nipo Brasileira Cadê a Assembleia de Deus Nipo Brasileira? Glória a Deus Aleluia Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Tem mais alguém nos visitando? O irmão Por gentileza, se coloque de pé Galera do Campo Limpo É do Campo Limpo? Galera do Campo Limpo Paz e Vida Campo Limpo Tem mais alguém nos visitando nessa noite? O irmão O irmão é da onde, por gentileza? Quadrangular Galera da Quadrangular Nossa, salva de palmas Tem mais alguém nessa noite nos visitando? Mais alguém? Ninguém? Quem? A mãe da nossa irmã manda Por favor, fique de pé Glória a Deus Amém? E olha Vamos fazer o seguinte Galera do GTM Atenção Dê um abraço aí Nossos convidados E nós vamos saudar eles Daquele jeito que a gente sempre sauda No grupo de jovens Que acontece todos os domingos Amém? E você vai dizer comigo assim Glória a Deus Aleluia Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Na paz do Senhor Nós te saudamos Com muito amor Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Na paz do Senhor Nós te saudamos Com muito amor Galera do GTM Como é que canta? É como um impulso a vier Que os irmãos vivam em união Assim o Senhor ordena a benção E de paz para sempre E de paz para sempre Alco bom E com suave É Que os irmãos vivam em união Assim o Senhor ordena a benção E de paz para sempre E canta Sejam bem-vindos Na paz do Senhor Nós te saudamos Nós te saudamos Com muito amor Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Na paz do Senhor Do Senhor Nós te saudamos Com muito amor Segura, 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 segura Segura, segura Eu quero ver os convidados assim No reggae Vamos começar de novo assim Todo mundo Sejam bem-vindos Na paz do Senhor Vai lá, irmã Jaque Nós te saudamos Com muito amor Sejam bem-vindos Na paz do Senhor Do Senhor Nós te saudamos Grita, galera Ó com o bom e com suave é Que os irmãos vivam em união Assim o Senhor ordena a benção E de paz para sempre Amém 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 Glória a Deus Pode se assentar em nome de Jesus Espero que você fique à vontade Porque o Senhor tem muito mais a fazer Nas nossas vidas Nesta noite Nesta noite Quem entrou frio Vai sair quente Quem entrou vazio Vai sair cheio Porque o Senhor ainda vai falar contigo Quem crê nisso Diga amém Amém Para o nosso grupo Nova Canção Que está representando também o GTM Amém O grupo já está pronto, irmão André? Galera está pronta? Então, por gentileza Vamos receber o nosso grupo Nova União Um são, um são, aliás Desculpa Amém Pode parar Olha a mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima geral Adore ao Senhor O apóstolo sempre fala Sabe o quê? Que Deus deu um braço comprido Pra ele Pra fazer ele Parar mais longe Olha a mão Do seu espírito Vamos lá Fora de parar Pode até tentar Mas não vai conseguir Tenho uma promessa Não vou desistir Tô firme nessa rocha E não caio não Não, não, não Vou avisar Aqui só tem guerreiro E conquistador Quem preparou a forca Pode até tentar Mas não vai conseguir O povo do Egito Vai fazer a obra completa É o mesmo que abri o mar Você sabe como é que é? Firmado na visão e na palavra Eu venço os gigantes pela unção Não temo inimigo O poder está comigo O poder está comigo Sou mais que vencedor Então Pode parar Pode até tentar Mas não vai conseguir Tenho uma promessa Não vou desistir Tô firme nessa rocha E não caio não Não, não, não Vou avisar Aqui só tem guerreiro E conquistador E tem barão A força dela se botou Bota que Deus abre Ninguém fecha, não E o som do vai cair E a igreja E o som que vai descer E a igreja receber É o povo de Deus E o povo de Deus Avançando em poder E o som que vai cair E o som E o som que vai descer E a igreja E a igreja receber E o povo de Deus Avançando em poder Um dia marcado Pra que eles chorassem Onde Alegria Felicidade Reconcílio E honra Aleluia Um posto naquele Que me fortalece Cada pode parar O povo de Deus Mais uma vez Pode parar Pode até tentar Mas não vai conseguir Tenho uma promessa Não vou desistir Tô firme nessa rocha E não caio não Não, não, não Vou avisar Aqui só tem guerreiro E conquistador Preparou a porca Nela se fordou A rota que Deus abre E ninguém fecha não Sabe o que é? Firmado na visão E na palavra Sabe o que acontece? Eu venço nos gigantes Pela unção Meu segredo Temos inimigo O poder está comigo Sou mais que vencedor Então Agora eu quero ver O povo de Deus E o povo vai cair E é o som É o som que vai descer E a igreja receber E aí? É o povo de Deus Avançando em poder E o povo vai cair E é o som É o som que vai descer E a igreja receber O povo de Deus E o povo de Deus Avançando em poder O povo de Deus E o povo de Deus Ou você é o som E o povo de Deus É, meus irmãos, e tem mais ainda, glória a Deus. Bom, irmãos, neste momento, é o momento mais esperado do culto. Porque é um momento que o Senhor vai ministrar no seu coração uma palavra, né? É um momento que você, o seu espírito, ele vai se alimentar, né? Então, aqueles que estão se sentindo fracos espiritualmente, por alguma razão, por algum motivo, né? De repente, passou por algum problema e tudo mais. Eu gostaria que você, neste momento, prestasse muita atenção no que vai acontecer agora. A palavra hoje vai ser ministrada de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Ela vai ser ministrada em teatro. E eu quero que você preste muita atenção. Porque se você prestar atenção, esquece agora a minha irmã, meu irmão, né? Aquelas irmãs que gostam de, tem o dote culinário, né? Glória a Deus, né? Cicuco, os irmãos também, que estão pensando lá na panela de pressão. Ai, meu Deus, a panela de pressão está no fogo. Esquece. Esquece. Ai, mas meu filho, meu Deus, vai chegar. Esquece. O Senhor vai falar com você agora. Aleluia. Amém? Eu gostaria de chamar aqui na frente, o grupo GTM. Aleluia. Grupo GTM, por gentileza. Eles vão estar se apresentando. E essa será a ministração do Senhor ao seu coração. Amém? Gostaria de chamar também, aleluia, o Deco, a Aline e a Janete. Por gentileza. Amém? 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 Amém. 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 A Bíblia nos fala em Mateus 24, versículo 29 ao 31, e ao lermos esse texto ficaremos realmente desejosos de saber quando Jesus voltará, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, como está a sua vida? O que você tem feito para Jesus? Gostaria que refletisse bem a respeito, pois a volta de Jesus será num dia e numa hora onde ninguém sabe, agora imaginemos se de repente tudo escurecesse, e se ouvíssemos uma voz dizendo, O que você teria a apresentar? O que você faria nessa situação se ele surgisse chamando o seu nome e dizendo? Servo Fábio, apresente-se a mim e mostre-me suas mãos. Vais, eu tenho que ser feliz por ti. E agora eu fico tão feliz por Deus que eu faço a paz. Deus, eu sempre estou refletindo e tenho situações para feio que me tenho recusentado a gente descobrir se eu faço. Vais, aqui por sempre, para minhas mãos, mão, fraco, jágua, março, creio, que me deixa sem paz. Eis as minhas mãos, Senhor, eis as minhas mãos. Meu filho, eu sei que o seu trabalho foi árduo, sei que lutas surgiram, mas você foi muito fiel, por isso entre em meu reino e recebo o galardão. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, serva Joselene, apresente-se a mim e mostre-me suas mãos. Filha, o seu sofrimento não foi em vão, muitos através de você conheceram a salvação, aqui não haverá mais dor, eu enxugarei suas lágrimas de todos os seus olhos. Filha minha é tão amada, eu também marquei as minhas mãos em nome do meu amor, por isso entre em meu reino e recebo o galardão. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória. Glória, glória, aleluia, glória, glória, glória. Servo Eduardo, apresente-se a mim e mostre-me suas mãos. Filho, obras não te salvam O único sacrifício que pode levar o homem a Deus Foi meu sangue derramado na cruz do Calvário E somente um coração sincero e humilde Que aceita essa verdade E reconhece total incapacidade E dependência de Deus É que merece o reino dos céus E em você vejo muito orgulho Afasta-te de mim e vá para o fogo eterno Afasta-te de mim e vá para o fogo eterno Serva Fabiana Apresente-se a mim e mostre-me suas mãos Filha minha, muitos foram iguais a você E por isso retardaram a minha volta Poucos podem entender porque as estrelas brilham Porque nunca olham para o céu E você jamais poderia saber O que é uma vida cheia do Espírito Santo Porque nunca desejou crescer Mas cresces em meu nome Por isso entre no meu reino e recebo o galardão E glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Servo Adriana Apresente-se a mim e mostre-me suas mãos Amém. Amém. Filha, eu jamais abandono os meus, quando tudo está bem, sou deixado de lado, fico em segundo plano, sou depois, mas abandono meus filhos, jamais. Momentos de fraqueza todos podem passar, mas sentir abandonado por mim, jamais. Eu tenho entendido que você tenha sentido fraca, mas foi na minha palavra que encontraste esforças, e através da oração a renovação da tua fé, e você continuou sempre firme nos meus caminhos, por isso entre no meu reino. Glória, Glória, Aleluia. Glória, Glória, Aleluia. Servo Alexandre, apresente-se a mim, e mostre-me suas mãos. Servo Alexandre, apresente-se a mim, e mostre-me suas mãos. Eu sou Jesus, que morreu na cruz para salvar o homem da morte e do inferno. Todo aquele que me confessou no mundo, eu confessarei ao Pai Celestial. Só você não me conhece. Eu sou para aqueles que me adoram, e você teve todo o tempo do mundo para me conhecer, e a oportunidade para me procurar. Por isso, afasta-te de mim, vá para o fogo eterno. Que coisa é essa, gente de rei? Jesus, para a salvação? Meu, de que isso? Agora eu me entendo. Você que eu entendo de Jesus, e não todo dia na igreja, nunca foram na minha casa, nunca me ligaram, e nunca me falaram de Jesus. Agora eu venho com uma amiga minha. Ela me falaram de Jesus, eu não sabia, eu nem entendi, eu nem ligaram, mas era importante que eu venci falar. E agora? E agora? O que eu vou fazer sem Jesus? Afasta-te de mim, vá para o fogo eterno. Não! 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 Jesus! 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 Serva Turlan, apresente-se a mim e mostre-me suas mãos. Filha, você sempre teve dificuldades em perceber as bênçãos que eu derramei. Sua vida, porque a dúvida e a ansiedade a impedia de vê-las. E às vezes não recebia a bênção por não descansar em mim. Mas eu vi seu sofrimento, e com ele o arrependimento, quando buscou em minha palavra a Bíblia, e a oração para renovar a sua fé. E você sempre foi, com todas as dificuldades, mesmo tropeçando, você jamais saiu dos meus caminhos. Por isso entre, filha amada, no meu reino, e receba o galardão. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. rene, onde está você? Jane? Quero ver as suas mãos. Jane, onde está você? Jesus! Jesus! Eu não posso me acreditá-la. Jane, mostre-me suas mãos, por que te escondes? ... Jani, aproxime-se, quero ver tuas mãos Senhor, perdão Jani Passei a mim mesmo, me dando que voltaria Ouvi falar do teu nome e até levantei as minhas mãos Mas estava tão preocupada comigo mesma Fui traída e enganada Contra dúvida, trechei-te de lado Mas Senhor, eu preciso me salvar Jani, Jani, quantas vezes eu te livrei da morte Quantas vezes eu te mostrei o caminho certo e tu não quiser seguir, Jani Jani, quantas vezes sorrias daqueles que falavam em meu nome Quantas vezes, Jani, eu mostrei o caminho pra você, Jani, e você não quis Ah, Jani, eu vim para aqueles que são meus, Jani E você, Jani, você não está entre eles, afasta-se de mim Afasta-se de mim, Jani Você teve todo o tempo do mundo e não aproveitou, Jani Afasta-se de mim Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu não quero morrer Eu não quero conhecer na fluir, não, Senhor Eu não quero ficar na treva Onde estão os meus pais Os meus amigos Vocês disseram que eu vou ficar ali a sua vida Mas agora As minhas mãos, as minhas mãos estão vazias Eu estou na treva Perdão, Senhor Afasta-se de mim Vá para o fogo eterno Nas minhas mãos estão as marcas dos cravos Sinais de sofrimento que eu passei para te dar a salvação E o que você tem hoje Para me apresentar Neste dia em que nós faremos o acerto de contas O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Está cumprido Eu sou o alfa, o ômega O início e o fim A quem quer que tiver sede De graça lhe darei na fonte da água viva E quem vencer dará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será o meu filho Beijo a todos Para Deus Pai, estou aqui Olha para mim Olha para mim Desesperado Por mais de ti A tua presença É o meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A tua voz Vendo assim Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, em meus braços Descansa E bem, seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor E com meu amor Te envolverei Quero olhar Quero olhar Em teus olhos Deixa-me olhar As tuas feridas Sararei Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado Vem, Filho amado, Vem, como estás, Vem, Filho amado, Vem, como estás, Vem, Filho amado, Vem, como estás, Vem, Vem, Filho amado, Vem, como estás, Vem, 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 Filho amado, Vem, como estás, Vem, Vem, Filho amado, 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 Filho Para enfatizar se nesse momento a gente não tivesse oportunidade Se no momento tudo aqui escurecesse e a gente te chamasse O que você teria para apresentar? Vocês têm pesado isso? Têm colocado diante de Deus e falado Pai, não tenho nada a te oferecer Não tenho nada Tanto tempo, toda semana eu venho, sento aqui Apenas preencho mais um banco Para poder estar na tua casa Mesmo quando essa semana inteira o Senhor cuida de mim O Senhor me protege O Senhor me guarda O Senhor ouve as minhas orações O Senhor me dá tudo o que eu quero E mesmo assim eu ainda fico saturado de estar duas horas na tua casa O que você tem a oferecer? O que você tem a apresentar a Deus? Vem como estás Ele te chama, Ele fala Vem, vende a mim Todos que estão cansados Vem como estás Eu vos aliviarei Vem, vem como estás Coloca a sua vida diante de mim Vem, filho amado Vem Como estás A gente não vai fazer uma parte de apelo Algo parecido Porque Se fosse colocar algo diante Todos nós tínhamos que se jogar E ter vergonha de muita coisa De tanta grandeza perto de nós De tanta insignificância Mas Ele sempre Sempre Com amor dEle Ele fala Filho Ainda é tempo Feche seus olhos Chama por Ele Fala Pai Eu não tinha nada Para te apresentar Mas estou aqui Como diz a palavra Não rasgue as suas roupas Ele não está Nem se preocupando Com as suas vestes Ele quer o teu coração Rasgue o teu coração Vem Vem a mim, filho meu Vem Vem, filho amado Vem Como estás Vem Vem Vem, filho amado Vem Como estás Rez-me aqui Jesus Diante de ti Apresenta o nosso coração Puro Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Boa noite A paz do Senhor A paz do Senhor Amém Eu só quero aqui ler um versículo Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor colocou no meu coração Em nome de Jesus A palavra do Senhor A palavra do Senhor A palavra do Senhor diz Em Joel capítulo 2 Versículo 28 E há de ser O grande e terrível dia do Senhor E há de ser Que todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Amém Eu gostaria que toda a igreja Viesse aqui a frente Nós vamos agora orar Toda a igreja aqui na frente Em nome do Senhor Jesus Nós vamos agora orar Nós vamos agora invocar O nome do Senhor Porque o Senhor está à procura De verdadeiros adoradores E os verdadeiros adoradores Eles estão aqui nessa casa Pode-se achegar a todos Se você quiser dobrar o teu joelho Se você quiser ficar sentado Não tem problema Nós somos livres Mas nós vamos agora Orar e invocar o nome do Senhor E eu creio Que você vai sair daqui renovado Transformado Pelo poder de Deus Aleluia Pode-se achegar mais Aleluia Jesus Louvado e engrandecido Seja o seu nome Ó Deus Nós estamos na tua presença Pai Para somente te adorar Porque só o Senhor É digno de toda honra De toda glória Pai Ó Palavá sereganta Palavá Palavá Ó Senhor Vem Vem com o teu poder Derrama Pai Derrama na tua porção dobrada Ó Senhor Nós estamos na tua presença Pai Eu te peço Eu te peço Pra que o Senhor Vem alcançar Ó Pai Esses jovens Jovens Ó Deus Que poderiam estar na balada Jovens Que poderiam estar Numa dançateria Mas eles estão aqui Mas eles estão aqui no 55 Inventa e cinco Invocar o Senhor Enquanto há tempo Então hoje é tempo De você chamar o nome do Senhor É o dia de você levar os olhos ao monte Porque é de lá que vai vir o teu socorro Receba agora renovo Receba renovo Receba poder Receba poder Oh Pai, pastiga Pai com teu fogo Oh glória, oh glória Oh glória Jovem, jovem mulheres Abra tua boca Pra que você possa contemplar o agir de Deus Oh limpa, alecanta, lava, charaba, lava, lava, laia Oh, aleluia A tua oportunidade é agora A tua chance é agora De se derramar na presença do Senhor A tua oportunidade é agora Oh, lava, 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 leva, lava, lava, laia Declare que você quer estar na presença do Senhor Declare que você quer amá-lo Ele te abraça, ele perdoa O Senhor diz na palavra dele Ele vai estar na sua terra Ele vai estar na sua terra Se humilha, se humilha, se humilha Se derramar na presença de Deus Oh glória, oh glória, oh glória Oh, deixa, ela babá, babalá, babalá O Senhor hoje, ele te dá nelle que limpa Ele coloca na tua cabeça uma vida Vem, 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 veem Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero pray, pray, pray Eu quero nascer do teu Espírito Aqui nos fomos dalios aqui do altar Eu quero regionado aqui do altar Eu quero nascer do seu vida Esquire o teu filho Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero dar certo com o Espírito Direja que eu quero passar E fazer tua vontade do seu sentimento Que a minha vida seja tua vida Receba, receba renovo, receba poder Não tema, o Senhor é contigo Ele te ajuda, Ele te fortalece, jovem Há uma chance pra você Há uma chance pra você Jesus, Jesus, Ele está aqui E Ele te pega no colo Ele te abraça, Ele te acaleita Jesus, Jesus, Jesus O que o olho não viu e o ouvido não ouviu É as coisas que o Senhor tem preparado pra você, meu irmão O Senhor tem grandes coisas pra você, jovem Mas nasa de novo, mata tua carne Tenha renúncia Porque servir ao Senhor Não é oba, oba, não Servir ao Senhor É compromisso Servir ao Senhor É relacionamento E Jesus, Ele te chama Ele te dá uma chance Eu quero fazer tua vontade do seu sentimento Eu quero fazer tua vontade do seu sentimento Faça a vontade de Deus Eu quero nascer Declare isso Pega e gravar teu irmão Oh, aleluia Tenha amor pro teu irmão E declare Que você quer nascer de novo Que você quer matar tua carne Receba Receba poder Batista Batista com o povo Oh, glória Oh, glória Que a minha vida seja a sua vida E que a minha vida seja a tua vida Vem, 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 Espírito de Deus Vem, vem Jesus Vem, 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 Espírito de Deus Derruba do teu poder da tua glória Aqui tem mulheres sedentas Aqui tem homens sedentos Receba, receba água da vida Oh glória, Jesus, Ele está te assistindo Ele sabe o que você tem vivido Ele sabe o que você tem passado Somente se entrega na mão de Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, Jesus, te agradecemos, ó Deus Aleluia Glória a Deus Dê um abraço aí bem forte no teu irmão Dê um abraço no teu irmão Dê um abraço Aleluia Abraça teu irmão Pode voltar pro teu lugar Aleluia Glória a Deus Aleluia Tu és maravilhoso, Senhor Aplauda mais uma vez, Senhor Uma joia de toda honra De toda glória Aleluia Glória a Deus Aleluia, Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia, Senhor Tu és maravilhoso, Pai Derrama, meu Pai, do teu poder Da tua glória neste lugar Vem, 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 Espírito de Deus Aleluia Olí, balá, charabá Salabá, salabá Olí, balá, 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 balá Aleluia Aleluia Tu és santo, Tu és santo Santo, 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 santo Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus Te agradecemos, ó Pai Por cada jovem que está aqui Te agradecemos, ó Deus Por mulheres, por homens que estão aqui Porque só o Senhor é digno dessa adoração Só o Senhor é digno, ó Pai Só o Senhor é digno, Deus Não há outro Deus além de Ti, papai Nós Te amamos, ó Deus Está aqui diante dos meus olhos Uma geração eleita Uma geração separada Um sacerdote, um santo, ará, balá, balá Aleluia 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 Aleluia, Jesus Te agradecemos, ó Pai Por todas as coisas Te agradecemos, meu Deus Por estarmos aqui na Tua presença Porque operando Deus Quem impedirá ninguém, Pai Seja Tu Aleluia Aplauda ao Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, Deus Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia Eu quero chamar aqui na frente Os líderes dos jovens Todos aqui à frente Eles vão estar entoando um louvor Em nome de Jesus Vamos aplaudir o Senhor Aleluia, Deus Aleluia, Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia, Jesus Quem gostou dessa noite? Glória a Deus Quem está feliz? Jesus falou com você, meu irmão? Jesus falou com você? Falou ou não falou? Glória a Deus, amém? Deixa eu passar pra Fabiana Ela vai dar Antes de nós louvarmos Ela vai agradecer a sua presença Glória a Deus E por isso eu vou passar a oportunidade pra ela Oi, irmãos Mais uma vez A paz do Senhor Mais uma vez Que a paz do Senhor reine No coração de cada irmão Eu quero agradecer A presença De cada um aqui presente Eu quero agradecer Esses jovens Que Deus colocou na minha vida Que é uma bênção Eu quero agradecer O empenho de cada um Pra que esse Esse louvorzão Acontecesse E eu creio Que foi uma bênção Pra vida de todos nós Amém? Quem concorda Dá um glória a Deus Aleluia aí Aleluia Muito obrigada Pelas igrejas Que estiveram nos prestigiando Amém? Eu sou muito feliz Estou muito realizada E tudo que aconteceu aqui Foi efeito de oração Irmãos Porque Jesus está no controle De tudo Amém? Que Deus abençoe poderosamente A vida de vocês E nós vamos louvar o Senhor Mais uma vez Com louvor E eu gostaria que a igreja Se colocasse de pé Pra louvar junto com a gente Pra dançar junto com a gente Amém? Deus abençoe Vocês são gratos? São gratos, né? Então na boa Toda a galera Vamos comandar aí Pode vir pra frente Sai dos lugares Na boa Quem quiser pode vir pra frente Porque essa é a hora De agora a gente Vai encerrar o culto Encerrar com muita alegria Com gratidão a Deus Quem quiser pode ficar de boa No lugar Mas vamos alegrar Ok? Glória É Deus Aleluia Yeah Uh, 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 uh Vé Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu 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 O farol O farol nosso É o nosso farol Deus É o que eu preciso Como eu preciso Vai! Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Vai, igreja Vai, igreja De pé do chão Declare Deus da minha vida E sou a tua casa Deixa eu morrer Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Vai! Deus da minha vida E sou a tua luz E sou a tua casa Tu moras em mim E deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Vou cantar Deus Meu Pai Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Deus Meu Ai Ai Meu É O farol O farol Que eu Preciso Como eu preciso Vai! Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha Tu és a nossa alegria Deus Nós precisamos muito Pai E Deus da minha vida Eu preciso do Senhor Sou a tua casa Para entender Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Quero ouvir sua igreja cantando Deus da minha vida Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Embora sem mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos Do Senhor Do Senhor Recebe o nosso louvor Deus Muito obrigado Deus Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Senhor é muito bom Pena que acabou Faça assim com as suas mãos Conforme as minhas palavras Os irmãos vão dizer Quem ama o Senhor Jesus Diga assim seja Quem vai morar no céu Diga assim seja Que o Senhor Que o Senhor vos conceda A benção da paz A benção do amor A benção da saúde A benção da prosperidade Que o Senhor vos leve em paz Aos vossos lares E vos guarde no seu imenso amor Não só hoje Mas para todos sempre Pegue a tua benção Dê um abraço em você Se ame Se valorize Se queira bem Saiba que o Senhor Está em seus braços Ele te ama muito Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor E salvador Jesus A comunhão A consolação Do doce Espírito Santo Seja esteja conosco Não só hoje Mas para todos sempre Amém E graças a Deus Nós vamos dar assim Seja bem alto E bem alegre para o Senhor Mas assim Mas assim Seja de vitoriosos Em nome de Jesus Vamos lá então Um Dois Três Assim Seja Cumprimento seu irmão Com a paz do Senhor E viva o Senhor Jesus Amanhã Segunda-feira Tela crente Às 19h30 Glória a Deus Irmãos Irmãos Um recado Segunda-feira Estará acontecendo Aqui na igreja Tela crente Às 19h30 Um filme super legal Eu te convido A estar aqui conosco Em nome de Jesus Amém Vamos saber disso Vocês estão convidados Para mais um programa A gente vai tocar Uma saideira agora E pedimos Para que os jovens Da igreja Não vão embora Ok jovens A gente tem que conversar Antes de ir embora Vamos cantar Para encerrar Vem sobre nós Como a chuva Quero nadar Quero nadar Quero nadar No teu rio Quero beber Quero beber De tuas águas Existem águas Existem águas Que dão nos adelhos Existem águas Que dão nos joelhos Existem águas Que dão nos lombos Mais que águas Mais duras Que eu sei Fica na paz queridos Davos queridos Acompona a todos nós Fica com Deus Eu sei Dentre ela Amém 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 Amém